Hoje eu vim aqui para falar da minha fé O que Deus fez com a noiva pra mostrar o que ela é Abrindo a redenção e a reclamando para si O que me pertencia, a vida eterna estava ali Um olho foi movido, abrindo o livro para nós A redenção chegou e está aqui Deus tem nos dado a mesma fé de nossos pais A palavra está aberta e hoje sei quem sou Redimido, redimido estou voltando Redimido, redimido estou voltando Chegou a hora de partir, é jubileu Redimido, redimido estou voltando Para a morada que Ele prometeu Redimido, redimido estou voltando Redimido, redimido estou voltando Essa nova jornada é o nosso terceiro êxodo Redimido, redimido estou voltando Redimido, abrindo o livro para nós A redenção chegou e está aqui Deus tem nos dado a mesma fé de nossos pais A palavra está aberta e hoje sei quem sou Redimido, redimido estou voltando Redimido, redimido estou voltando Para a morada que Ele prometeu Redimido, redimido estou voltando Redimido, redimido estou voltando Redimido, redimido estou voltando Chegou a hora de partir, é jubileu Essa nova jornada é o nosso terceiro êxodo Redimido, redimido estou voltando Redimido, redimido estou voltando Abindo o caminho para a terra celestial Somos o selo aberto para o destino final O molho foi movido Abrindo o livro para nós A redenção chegou e está aqui Deus tem usado A mesma fé de nossos pais A palavra está aberta e hoje sei quem sou Rede-me, Rede-me, estou voltando Para morar daquele prometeu Rede-me, Rede-me, estou voltando Chegou a hora de partir É jubileu Todos juntos, Rede-me, Rede-me, estou voltando Para morar daquele prometeu Rede-me, Rede-me, estou voltando Chegou a hora de partir É jubileu É jubileu É jubileu É jubileu É jubileu É jubileu